Famalicão celebrou 32 anos de cidade com a tradicional sessão solene que decorreu na Casa das Artes e que ficou marcada pela atribuição dos galardões municipais. A homenagem que aqui hoje fazemos, através dos galardões que serão entregues, simboliza esse reconhecimento da comunidade pelo percurso, pelos atos, pelos resultados atingidos. Serve para fazer uma referência positiva aos nossos melhores. O Presidente da Câmara disse que o município está disponível para receber novas competências do Poder Central. Não é a primeira vez que o Autarca lança esse desafio ao Governo. Já o fez ao nível da saúde e do ambiente. Mas agora Paulo Cunha acrescentou duas novas áreas, a segurança e proteção civil e a ação social. São ações concretas de parceria com níveis nacionais da governação que nos permitem concluir que estamos disponíveis para continuar a fazer o que temos feito, para continuar os empenhos que temos tido, mas também para assumir novas competências, para assumir novas tarefas. Paulo Cunha sublinhou, porém, que não quer mais responsabilidades por uma questão de vaidade, mas por sentir que o Conselho está preparado para as assumir. Nós hoje nos consideramos um Conselho maior, um Conselho mais qualificado, um Conselho mais competente, um Conselho que ombreia com outros Conselhos, onde há poucos anos poucos achavam que fosse possível. Um Conselho que aparece no topo de muitos e muitos rankings a nível nacional e a nível internacional. É uma honra servir um Conselho com esta dimensão. Na cerimónia foram entregues 30 galardões, sendo que as medalhas de ombre foram atribuídas a título póstumo ao empresário Amandio Carvalho e ao ex-bastonário da Ordem dos Contabilistas, Domingos Acevedo. Ao todo, a Câmara Municipal homenageou 26 cidadãos e 4 instituições do Conselho, alguns dos quais com mérito a nível nacional e internacional. Foi o caso do famalicense Eduardo Rego, locutor do programa Vida Salvagem, da BBC, que passa atualmente na SIC. Estive muito longe da minha terra há muito tempo, mas não imaginam como isto cala fundo na minha alma neste momento. Na pessoa do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Ramalicão, o Dr. Paulo Cunha, eu quero agradecer à minha querida terra este reconhecimento. Muito obrigado, contem comigo. Destaque ainda para dois homenageados ligados ao FAC, o treinador de badminton, Bruno Gomes, e o Presidente da Coletividade, Gouveia Ferreira, que estendeu a distinção a todos os que se dedicam ao clube. Não posso deixar de manifestar, junto de todos os famalicentes, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Dr. Paulo Cunha, a sensibilização que tenho ao receber esta distinção, que não seria possível sem o empenho de todos os atletas do Famalicente Atlético Clube, mais conhecido pelo FAC, das suas famílias, dos parceiros dos quais a Câmara é o principal, juntamente com os mecenas, e alguns sócios que estarão aqui a ser homenageados. Famalicão homenageou 26 personalidades e 4 instituições no dia da cidade.